Eu vou marcar o que, hein? O BE? Não sobrou nada pra mim, todo mundo correu. Pode ser, sei lá, o MBE. Lá está ali, casa de máquina, hein? Peguei um. Ó o Vitinho pedindo vaga aí. É, o Vitinho tava pedindo vaga aí. Mas é... Tô falando, aquele moleque que tá... Peguei dois. Tem outra casa de máquina. Foi isso aqui. Dois casa de máquina, dois casa de máquina. Dois casa de máquina, pode dar a volta. É. Ah, vinte e cinco só, cara. Me viram, me viram. Tem um diabo, me viram. Os dois dentro casa de máquina. Certo, certo. Não vou deixar eles cair no meio, não. Não, não cai o meio, vou... C4, boa. É o Duke. É o Blindão. Eu lembro que posso pacotinho. Os dois pincos, caralho. Ó o meu ping, cara. O meu ping ta meio zoado, velho. Ele tem um ping... Eles tão lá, tão lá, tão lá. Tão lá, tão lá. Tudo lá, tudo lá. Tudo lá, tudo lá, pode ir. Eu tô na base dele já Eu tô na base dele já Nossa, que HS Ah, 82 do Vitinho, cara Tava olhando o Costa Tá entrando taco agora, Vitinho Boa Entrou taco agora Vai, Mitsu, vara ele aí, vara ele aí Tá miado, tá com 18 Ah, perdeu de pegar o kill O outro eu acho que desceu Desceu não, o Doc tá lá Desceu não Aí, ó Boa, moleque O cara se levantou na hora errada Pode ser Olha a MF, blind Tá lá, fundo B, fundo B, fundo B, fundo B Deve tá segundo andar Segundo andar, segundo andar Passou a escada Toma Ah, errou, cara Era um cingão Era um cingão que o Jefferson ia dar nele, cara Pegou no pescoço Aí, eu nem lembrava, cadê tu? Muito obrigada, muito obrigada Eu acho muito pica, cara Passou tudo lá Tudo lá Tudo lá, já ouvi aqui Já ouvi aqui Eita, eita, ai, ai, ai Eita, que susto, cara Tira ali, bom lado Opa Vitinho entrou Tubu, tubu, tubu Vitinho entrou, tubu Vitinho entrou, tubu Vitinho entrou, tubu Tá, mano, c4, c4 Olha se ele desce aí Que eu vou ficar aqui ainda Tem outro aqui Dois comigo, meio Caralho, tô largado Não, é um Vitinho Eita É oitenta e seis do... Do... O que tu pega? Puxa essa arma aqui, isolada Ô, Jão, tu faz gameplay de arma? Faça Dois A, dois A, três A Ah, para ver se... Ô, J, deixa eu ficar no ano a próxima, por favor Tem um, tem um que tá criouro, né? Tá bom, é, já é de uma vez Daí, daí Daí Tameadinho 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 Eita, pô, tô só a merda Ah, meia, meia e nove e três Meia, meia e nove e três O inco, meia, meia e nove e três Um no taco Um no taco Encontrei a bomba na área A Dois minhados Highlight, é highlight Baixa tem Boa Era os dois que eu... Os dois que eu miei Eu ouvi ele cavalando Tá aí, tá aí Ah, leleque Mentira Tu tá marcando aonde, o... Jebson? Pronto, tá pro combate Boa, leleque Que é, velho Esqueci o que eu tô no flash, aí, caralho Flash, meio Tem ninguém só a de máquina Ninguém só a de máquina Eu acho que é a de novo Tem uma aqui, ó, meio Dois, meio Dois, meio Tá base, tá base Ouvi base Tá aqui, ó Caso de máquina Caso de máquina, entrou Boa, tem outro base Boa, tem outro base Uhuuu Beat em noventa e um, cara Uau, foi 5k a zero, hein Será que vai pra série free beta? Nunca mais fiz free beta Atacando o flash aí, caralho Tem que ser 10 a 0, hein Ah, para, velho Dois, mais Dois, mais Tem outro Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Tem outro, Leandro Tô ligado Aí, ó Ah, ainda morri, cara Tirei nada dele Será que vai 10 a 0? Será que vai 10 a 0? Free beta Se for 10 a 0, vou postar A vitória é nossa Tá gravando, Leandro? Tô sim Nem pensei em tradução do canal, é A pessoa já tava agregando 93 3 Tacum entrando, entrando no janelão Dois entrando no janelão Dois que é o Dois que é o Dois que é o Dois que é o C4 Tem um indo pro janelão aí, ó Vamos cuidar dele Tem um dentro do ar Um dentro do HP Moeu E daí subiu lá pro Ah, viado, pensei que era do meu time Eu escutei, ó Tacu, Tacu Desceu A Desceu A É teu aí, blind Ai não, é o mit Oh, que bala Vai ser free beta Vai ser Vai ser Cê é louro, ya Mas teve aí Tá Casa, casa de máquina Casa de máquina Dois, já vi Ah, 48 e 54 Dois casas de máquina Que eu vi, né Acho que tem mais É teu, AJ Dois miami Ele tá aqui do lado Tá de alta Eu tô com medo Eu tô com medo de ruxa Não, não Espera, espera Tem que ser 10 a 0 Vamos ganhar o round Boa Só de máquina, o Vitinho tá só de máquina Boa Tá aqui, tá contigo ainda, AJ Tá contigo, AJ Só de máquina, tô ligado Eu acho que tá à esquerda Aí ó Falei Uh Nossa Só vai, 8 a 0 Caramba Vou jogar de M4 Tá muito fácil Não sei jogar de M4 não Mas vou jogar de M4 aqui Ah Lembrando que essa é a RM dos caras Um meio E um casa de Dois casas de máquina Eu acho que vai entrar a tubu, hein O do meio Eles vão querer outro MD3, já Não, macho, outro MD3 não Vamos com outro clã Ah, foi duas vitórias nossas já, tá vendo Ficou sem graça Tem aqui mais fora de máquina comigo Pega blinde, pega blinde Daí ó Aff, mano, o meu gás foi só de máquina de alto Só de máquina de alto Só de máquina de alto Eita, escutei atrás Só de máquina de único Vai, Midson, ruxa, ruxa pra ele Sala de máquina Ahhhh Ih, deu ruim Não dá, não dá de suízo Ahhhh Não, não, não Meu Deus, cara O que ele me viu Mano, eu já tava atrás da parede Eu nem sinto Ahhhh Caramba Oh, já pirei, mano Eu quero que o red caia Fizemos um round aí Fizemos um round aí Não, segura Ixi, o red vai cair O red caiu O red caiu Boa Antes o pessoal acaba essa meia-noite Por um agora Bora bota pra cima Bota pra cima Eita O cara vai ficar Ahhhh Ahhhh É, já era Eita Tá o cara campe aí Cara campe aí, ó Fundo B, fundo B Vai na faca Vai na faca Vai na faca Já era Pode ser chamado de free betta Free betta 10 a 1 Tá doido Cê é louro Quer correr? Foi free betta ou não foi free betta aí? Será? 10 a 1 Foi, foi free bettinha 10 a 1 É, já era É, já era